Vamo lá galera O bicho vai pegar agora Need for speed Need for... Underground VAM 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 Sai da frente do gulé Sai da frente da cega Agora é cacete Eu coloquei o trânsito nível máximo Vai vir o carro até mais horas Vem o carro até umas horas Vem o carro até umas horas Calma, calma Isso, vamos lá, vamos lá, isso Calma, vira, isso Calma, caramba Faz a curva normal, isso Concentrado, concentrado Isso, vamos embora Muito bem Que drift, viu Foi lindo Foi lindo, foi lindo Eita, agora não deu pra fazer Vamos lá, vamos lá Acelera, acelera, acelera Acelera Faz a curva normal, faz a curva normal Eu coloquei muito carro na pista Eu coloquei muito carro na pista Aquele carro O trânsito tá terreu Todo mundo quer ver o jogo, meu velho Do Brasil É uma brinha danada Sai da frente, desgrava Faz a curva, faz a curva normal Derruba a placa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Faz a curva Tá alinhando, tá alinhando Tá alinhando, tá alinhando o Ceboso Bora, 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 bora Bora, bora, bora Calma, 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 calma Faz a curva Que lindo drift Porra Na moral não, a curva não Mais um drible Bora, bora, bora Corre, 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 corre Caramba, que carro no drift Vem, 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 vem Caceta Vai, vai, vai Muito carro, velho Chegou muito carro na pista Passou, passou dois Passou dois Bora, 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 bora Não podemos desistir Passou dois Passou dois Passou dois Ser bem, eu vou amanhecer num dia. O que é a fluência de pé do que eu estou com o amor? Um choque de amor e de alegria. As coisas de amor tem bastante certeza. Cheguei em segundo On the ground